Está chegando na sua cidade o YouthBate Trocadilho Championship! Atenção! Norte e Coa Sul! Rio de Janeiro! O DC no Teatro! Garanta já o seu ingresso! Está começando o YouthBate Trocadilho Championship! E o convidado especial da noite, o Super Rogério Morgano! Qual a banda que nunca se perde? Qual? O Oasis! Eu gostei! Boa! Você é meu campeão! Ele é sommelier de piada! Sabe o que ele responde? Valeu! 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 Eita! É porque está escrito em árabe! Lá vem coisa boa aí, hein? Onde a gente baixa um espírito no computador? Onde? Na Lan Kardec! Nossa! Ai! A pessoa gritou, não! Valeu! Essa foi médium! Boa, Henrique! Acho que você pegou o espírito da coisa! Vitória de Fred Mascarenha! Vai logo, filho! Vamos! Calma, bicho! A turma quer transar, velho! Vamos! Isso aqui você não vai entender! Valeu! Valeu! Lê aí! Lê aí pra ver se você vai entender! Vai lá! Por que cal... É, você tinha razão! Ele jogou pra frente! Qual técnico é deste planeta? Técnico? Sim! De futebol? Yes! Desse planeta? Todos, né? O Mano Menezes! E qual o técnico que tem problema de ouvido? O Titi! Chato pra boné! Por que que o despachante sempre leva um house no bolso de trás? Por que que o despacito? Por quê? O desp... Pachito! Pra ser documentado! Opa! Rosério Morgado! Show! Eu gostei do House Sosinio dessa! Opa! Esse Henrique tá terrível hoje! Qual a cidade preferida das vacas? Das... É, pera! Das vacas... Cidade! Cidade! Toronto! Toronto! De qual cartão as pessoas fazem uso das fronteiras? Qual cartão, cartão? E qual cartão as pessoas... É um pangzinho! Meu pulmãozinho! Vai! E qual cartão as pessoas fazem uso das fronteiras? De Misa! Gigante, eu posso propor um negócio? É nóis! Pode falar o que você quiser! É, você consegue fazer... Você consegue se imitar gago? É, 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 é... Eu... Eu cocô! Eu cocô! Eu cocô! Peraí, 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 peraí! Segura! Vai! Eu... Eu cocô... A cocô... Cacacinho... Qual a princesa da Disney que vive na 25 de março? A princesa Isabel. Não! É a Moamba! Boa! Começa, vai! Foi boa, foi boa! É boa! Foi bem bolada! 50 reais! Eu gostei da tara do estudo, tipo, o anão gago. Eu fiquei curiosa pra ver como seria o anão gago espanhol. Eu, 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 eu... Ja, 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 ja! Está pedindo pra se foder. Leozito, que queres comer? Eu quero... Eu quero... E para beber? Cueca coela. A coelha foi lá, foda. Quem ganhou? Então, Marcos, fico feliz porque a gente, ó, durante todas as apresentações aqui no Morumbi... Durante quanto? Onde? Todas as... Porque é muito tempo. Quantos dias a gente tá apresentando? Três. Mais. Três longos dias, né? E é a primeira vez que a gente tá jogando junto. Olha que louco, hein? Que loucura. Eu acho doidão. Olha, eu tô que tô. Então comece, por favor. Qual escritor tem vitíligo? Manchado de Assis. Manchado de Assis. Era o que eu ia falar. Manchado de Assis. Aí sabe o que o Manchado de Assis falou pra namorada dele? O que ele falou? Vitíligo. Pegaram aqui? Que intelectual gosta de comer surfistas? Oi? Manchado de Assis. Caralho? Não. O intelectual que gosta de comer surf... O diretor do filme da Bruna Surfistinha. Quase. O diretor de... O... O Ariando Suassunga. Eu acho que é verdade. Eu gostava. Eu gostava muito de comer um surfista. Gostava de comer surfista, né? Eu gostava. Eu gostava. Começou. Quais são os piratas que abraçam todo mundo o tempo todo? Os piratas da perna de madeirinha. Ah! Oi? Peraí. Falta muito pra isso ser um filme. Olha o sentido disso. Como é que é? Porra, Stuart. Tá foda, hein? Olha só. É um quadro de trocadilhos. Os piratas da perna de madeirinha... Não é um filme. É um trocadilho de quê? Diz pra mim, eu tô... Eu... O que que aconteceu? Eu... Nada, não. Não. Os piratas que abraçam todo mundo são os piratas do carinho. Ah! Ah! Que fofura. Eu vou fazer um personagem que não lê a terceira palavra de cada frase. Ah, adorei esse. O que doze perguntou um cara violão e... Virou aleatório, virou aleatório. Ele tá fora de aleatório. Doze. Peraí. Doze. Violão. Doze. 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 Ah, é isso? Caralho! É. Agora ninguém sabe a pergunta, Marcos. Por isso que ninguém vai comemorar com você. Porque ele só leu. O que? O. Doze. O. Twelve. O que? Eu. Você. Dores. Estuda. Vitória de Marcos Castro! Por que o coelho quebrou... Por quê? Por que o coelho quebrou os dentes ao comer protetor solar? Por que? Desde a turnê toda em São Paulo. Vamos lá. Por que? Caralho tá doido, velho. Por que o coelho quebrou os dentes ao comer o protetor solar? Ih, deu no gabarito. Quer dizer, tá aqui, boy? É UTC com participação especial do Filha da Puta da plateia. Cadê o pão no cu? Vitória de Rogério Borgado! Spoiler de trocadilho é foda. O cara deu spoiler de trocadilho. Alcançamos este nível. Tinha um amigo meu que era puto com spoiler, uma vez eu falei pra ele assim, vi paixão de Cristo, ele, porra, não conta o final. É, agora não pode dar spoiler do Guerra Infinita. Não, não pode, que metade fica puta, outra metade morre, então dá merda. Com qual seleção ninguém quer jogar, pois os jogadores dormem? Cochile. Bandindinho. Não, isso é que maligno. Eu vou matar a sua família. Qual sambista nunca usava sapato? O de Crocs. É, você é bom. É bom ou é? Porque o Carlos Drummond de Andrade se inspirou nos Flintstones. Eu acho que é mentira, mas não sei. Acho difícil o Carlos Drummond de Andrade ter se inspirado nos Flintstones, porque ele era anterior aos Flintstones. Quer dizer, a criação do desenho. Os Flintstones da capela. Sim, a criação do desenho dos Flintstones. Carlos Drummond de Andrade se inspirou nos Flintstones, porque viu uma pedrita no meio do caminho. Ah, 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 ah. Já que estamos falando de desenho, qual cartão é usado para pagar desenhistas? É o cartão de crédito. Olha, o Marco Rezebeu, isso é como um golpe no estômago. É uma sensação gostosa. Aí ele baqueou, viu? Ele baqueou. Por que não prenderam o japonês que matou a faxineira? Porque foi um caso encerado. Ai, velho. Caso encerado. É japonês, não é? Qual a música que você dança com dez movimentos? Dez passitos. Ah, Henrique, você pode ir mais que isso, velho. Então eu vou ler outra. Ler outra, vai. Qual o remédio que avisa que você está precisando dele? É o paracetamal. Essa foi ótima. Silvio, você está aí, Silvio. Eu estou. Para achar que está mal. Para achar que está mal. Vitória de Marcos Castro! Vai ser difícil. Vai ser difícil? No duro. No duro? No duro. Tá bom. Tem tudo. Então vai. Vamos ver. Vamos ver. Posso começar uma freestyle aqui? Não, vai você. Você quer ou você não quer? Eu quero, Silvio. Faz então uma freestyle. Uma freestyle. O Neto foi dar o roteiro de viagens e pediu para o seu avô ler. Que música é? Diga onde você vai, que o avô vai lendo. Diga onde você vai, que o avô vai lendo. Que bonitinho. Vocês gostaram de Tório? Então vai tomar no cu. Tô duro. Qual é o escritor mais antigo que existe? Qual? É o Érico Velhíssimo. Faz outra agora com o seu show do milhão, por favor. Agora valendo... 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 Resposta... O Titã Thanos? O Titã Poseidon? Ou o Titanique? Vitória de Rogério Morgano! Deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo. Deixe seu like para mostrar o seu apoio. Inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações. E tchau! 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 Obrigado.